No terminal Barra Funda, que além do metrô tem terminal rodoviário e ligação com os trens, somente quem chegava de viagem carregando malas e sacolas, porém sem informação alguma sobre a greve geral do dia 28, circulava. Os terminais da Lapa e Pirituba também estavam desertos, e os poucos por ali haviam se locomovido utilizando as lotações. Mas nem trem nem ônibus seriam encontrados. O comércio da região ainda estava completamente fechado e os habituais camelôs do entorno da estação de trem não estavam lá.